Olha só, princípio da publicidade não tem nada a ver, publicidade tem a ver com a divulgação dos atos oficiais, aqui não é isso que está sendo discutido. Moralidade também não, não está vindo a conduta correta, não há assim nenhuma violação de ética, de moral, enfim, de decoro, que a gente possa entender que moralidade é algo que está sendo implementado ali. Bom, impessoalidade, são os três aqui que são princípios expressos do artigo 5º da Constituição Federal, impessoalidade tem a ver com a busca da satisfação de um interesse público, em detrimento da preponderância do interesse particular, ou tratamento isonômico que é dado pela administração aos diversos administrados que se encontram em mesma condição. São algumas linhas de interpretação do princípio da impessoalidade, não se percebe aqui nenhuma indicação. Agora, em relação à conduta, não é uma questão fácil, a interpretação dela eu acho particularmente rebuscada, mas a ideia é a seguinte, a administração pública, ela adotou uma medida, e ela condiciona a reversão dessa medida à adoção de providências por parte daquele que foi atingido pela medida da administração. Então, se ele supera alguma coisa, aquela interdição vai deixar de subsistir, ao menos que ele coloque aqui, condicionando, é o que se coloca, condicionando a reabertura à vistoria oficial dos agentes públicos competentes. Então, diante dessa vistoria, que vai autorizar a reabertura, estaria a administração pública implementando a sua autotutela, o autocontrole dos próprios atos. Esse foi o gabarito dado. Não é uma questão fácil, caberia a interpretação muito cuidadosa para afastar os demais, isso aqui não é nenhum princípio que seja levantado pelo direito administrativo, capacidade. Então, a autotutela, ela possibilita que essa medida seja feita, a administração adota um determinado procedimento, e em um momento futuro, revê esse procedimento, através dos mecanismos de anulação, que não é o caso, mas de revogação, numa situação superveniente, onde não existem mais as justificativas para manutenção do ato, você acaba revogando aquele ato ali. Enfim, ao que parece, foi esse o pensamento do indivíduo que elaborou essa questão, porque o gabarito da questão foi a autotutela. Não me parece claro isso, né, de acordo com uma interpretação muito cuidadosa que deveria ser feita pelo candidato. Tudo bem? Mas é a adoção de uma medida com a perspectiva de reversão dessa medida por um ato, por um controle da própria administração que produziu o ato, isso seria um mecanismo de controle interno chamado autotutela, a administração controlando os próprios atos que pratica. Beleza? Vamos em frente, né? Temos muitas questões aí, é por aí mesmo que a gente se prepara, faz o maior volume de questões possíveis da banca que vai fazer o nosso concurso, e por isso que a gente disponibiliza aqui os módulos de exercício das diversas bancas, onde a gente vai fazendo exercício, vai fazendo exercício, vai fazendo exercício, até não poder mais. Questão 7. Então a gente está bem no comecinho, né? Questão 7. César Rio, analista previdenciário, INSS, 2005. Ah, professor, a questão está antiga. Ela está antiga, mas ela é atual. Vou trazer tudo, né? Então vamos trazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Vamos lá. João Sérgio foi aprovado em concurso público para o cargo de analista previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social. Após sua nomeação, passou a exercer sua função pública, enquadrando-se na condição de... Aí está falando de agente, né? Então a gente já percebeu, você já percebeu que a gente está entrando no estudo da figura dos agentes públicos. Então nós temos aquela primeira classificação inicial, né? Daquele termo mais abrangente, que é o agente público. Depois a gente começa a focar naqueles aspectos mais volumosos do estudo de cargos, empregos, da Constituição Federal, do artigo 37, 41. Teremos muita coisa aí para fazer, mas a gente vai iniciando o estudo naquela clássica e tradicional classificação de agentes públicos. Passou a exercer sua... Ele foi aprovado em concurso público para o cargo de analista previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social. Após sua nomeação, passou a exercer sua função pública, que é um termo genérico, né? Agente público exercendo função pública. Essa aqui é a classificação do Eli Lopes Meirelles, tá? Honorífico é aquele que exerce o munos público, né? Sem remuneração. Político é aquele que exerce uma das funções de Estado, com as distinções que existem. Delegado é aquele que recebe do Estado uma delegação para exercer uma atividade. Normalmente através de um concurso público ou até mesmo de uma pré-vericitação, em relação às pessoas que exercem atividade nas concessionárias e permissionárias de serviço público. O administrativo é o profissional da administração pública, onde nós temos as três categorias tradicionais. Os titulares de cargo, os titulares de emprego e os titulares de funções temporárias. E é justamente aqui que o nosso amigo que passa, que foi nomeado para um cargo público, ele acaba se enquadrando na condição aqui de agente administrativo, segundo a doutrina do Eli Lopes Meirelles. E credenciado é aquele que é convidado pela administração para uma determinada atividade, ou para uma atividade de representação, em função do seu destaque, da sua notoriedade em um determinado segmento, onde o Estado vê nessa pessoa alguém que possa lhe auxiliar adequadamente, ou lhe representar de forma adequada, depender daquilo que se pretende com o credenciamento de uma pessoa. Beleza? Então essa aqui é uma classificação tradicional do Eli Lopes Meirelles, é um tema eminentemente teórico, não há dispositivo de lei formal que a gente possa trazer aqui, mas não chega a ser uma questão difícil. Lembrando que nas classificações mais contemporâneas, a figura do agente administrativo acaba se enquadrando na condição de servidor público em sentido amplo. Tudo bem? Então, questão 7 aí, gabarito, letra D de dado. Vamos em frente ainda nesse tema, avançando sobre esse tema. Questão 8. Banco Central, no ano de 2010. Bruno, servidor público federal, ocupou por exatos 5 anos um cargo na administração pública, até que foi provada uma lei federal extinguindo o referido cargo. Perfeito? Cargo ocupado só pode ser extinto por lei. Cargo vago é que pode ser extinto por decreto, na forma do artigo 84, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. Mas, enfim, o indivíduo aqui já tem 5 anos, significa que ele já adquiriu estabilidade, nosso amigo Bruno, e o cargo dele foi extinto. Aqui nós temos a aplicação, anota aí, nós temos a aplicação do artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal, que vai determinar que no caso de extinção ou declaração de desnecessidade de cargo público, o titular estável será posto em disponibilidade, que vai fazer com que ele fique em casa, recebendo o valor proporcional ao tempo de serviço, ficando em casa, e em condições de ser aproveitado em um outro cargo que tenha remuneração e atribuições compatíveis com aquele que a pessoa ocupava até então. Tudo bem? Bom, vamos ver o que o nosso gabarito nos traz. Será demitido ou não, porque demissão é uma punição do regime estatutário, então ela não é algo que possa ser aplicado dentro desse contexto. Letra B, será obrigado a exercer outro cargo. Em princípio, a Constituição não coloca isso de forma expressa. Letra C, será aposentado compulsoriamente. Também não há essa previsão. Letra D, ficará em disponibilidade com remuneração integral. Aí está errada essa parte final. E a letra E, ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Agora, quem vai ficar, né, quem vai fazer esse cálculo? Não somos nós, né? Uma RH vai ter que fazer esse cálculo para ver quanto que é devido a pessoa, caso ela se veja na condição de servidor em disponibilidade. E não há um limite de tempo para que a pessoa permaneça nessa condição. Não há um limite de tempo. A pessoa pode, inclusive, se aposentar na condição de servidor em disponibilidade, porque, afinal de contas, ele está recebendo, ele está contribuindo, então está tendo tempo de contribuição e, eventualmente, pode vir a ser aposentado. Caso ele seja aproveitado, ele vai ter um prazo para entrar em exercício nesse novo cargo que tem atribuições e remuneração compatível com aquele que ele ocupava e acabou sendo extinto. Tudo bem? Então, o gabarito da nossa questão aqui, a questão 8, ficou na letra E. Anota aí, 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos em frente. Questão 9. Ainda continuamos aqui na parte de servidor, falando um pouquinho do aspecto retributivo na Constituição Federal. Em especial, começa ali no artigo 37, inciso 10, e vai mais ou menos até o 37, inciso 15. Então, está assim. Uma assessora de autarquia pública federal, questionada a respeito do instrumento jurídico necessário para concessão de aumento de remuneração, errado aqui, aos servidores daquela entidade, responde corretamente que o aumento de remuneração, em tal hipótese, depende de... Olha só, a aplicação aqui do artigo 37, inciso 10 da nossa Constituição, que vai afirmar que a fixação e a alteração de qualquer elemento do sistema retributivo, subsídio, remuneração, qualquer vantagem, pepuniar, depende de lei, de iniciativa privativa de cada autoridade específica, considerando as instituições que têm autonomia administrativa. Então, eu vou botar lá que é respeitada a iniciativa privativa em cada caso. Então, se é para mexer com os servidores federais, presidente do Executivo, presidente da República. Servidores federais do Judiciário, o projeto de lei tem que ser encaminhado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Se tratando do Ministério Público da União, o projeto de lei é encaminhado pelo Procurador-Geral da República. E assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, então, dito isso, vamos analisar o nosso gabarito. Letra A. Lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo Federal. Não, é autarquia, né? Autarquia Pública Federal. Então, provavelmente vai ser isso aqui. Lei complementar, não. Lei de iniciativa do presidente da autarquia, e nem presidente da autarquia tem capacidade legislativa para deflagrar processo legislativo. C. Lei ordinária, de iniciativa do presidente da autarquia. Também, presidente da autarquia não tem aptidão para deflagrar processo legislativo. Tá? Então, lei ordinária até poderia ser, né? Porque é uma lei específica ordinária. Mas, enfim, tá fora. Decreto legislativo, aí, que tá fora mesmo. Decreto da chefia do Poder Executivo, também não. Então, realmente, fica aí o nosso gabarito, na letra A. Tá? E eu peço que você anote aí o artigo 37, inciso 10, da nossa Constituição Federal, que ele serve de base para a solução dessa questão. Beleza? Vamos em frente. Vamos em frente. Jornada é longa. Espero que você tenha força o suficiente para encarar todas, hein? Para ver quem vai chegar lá na 100, 100 e tanto. Por aí, né? A gente tem que corrigindo, agregando, botar o maior volume possível de questões de cada banca. Vamos em frente. Questão 10. Questão 10. Investigadores de Polícia Civil, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Dos direitos sociais apresentados a seguir, qual é assegurado pela Constituição Federal os servidores e serviços ocupantes de cargo público? Direitos sociais são aqueles previstos lá no artigo 7º da Constituição, que são direcionados a outros trabalhadores da iniciativa privada, o pessoal do regime trabalhista. O fato é que, dentro da administração pública, os empregados públicos submetidos ao regime seletista, ou contrato de trabalho, cujas cláusulas são elaboradas a partir da CLT, eles têm, no que couber, obviamente, o direito a todos. Eles titularizam todos os direitos sociais que são previstos ali no artigo 7º. Já o titular do cargo, o servidor estatutário, não tem a titularidade de todos aqueles direitos sociais do artigo 7º. E quem vai definir isso é o artigo 39º, parágrafo 3º. Então você pode já anotar aí que a base dessa questão é o artigo 39º, parágrafo 3º da Constituição. Mas só um cuidado, né? Por quê? Se você olha para o 39º, parágrafo 3º, você vai se assustar, porque ele vai indicar o artigo 7º e vai falar que se aplica aos titulares de cargo metade dos dispositivos ali constantes do artigo 7º. e dá um certo desespero, porque tem como memorizar isso tudo? Não tem. Então, normalmente, eu recomendo o seguinte, olha só. Você vai assimilar àqueles principais que não são estendidos e trabalhar com razoabilidade nos demais. Por exemplo, será que o servidor estatutário tem direito a 13º? Óbvio que tem. Será que ele tem direito a férias? Também. Será que ele tem direito a descanso semanal, preferencialmente aos domingos? Também. Então essas coisas muito razoáveis a gente pode deixar para o nosso feeling, né? Por assim dizer, a nossa experiência de vida nos resolve. Agora, aqueles que fogem um pouquinho, é bom que a gente saiba ao menos 5 daqueles que não são estendidos. E eu costumo falar, olha, grave, que não são estendidos. Fundo de garantia de tempo de serviço, titular de cargo não tem. Aviso prévio, seguro de desemprego. Então, se eu estou falando de um carro em comissão, um cara vai ser exonerado, não tem que ter aviso prévio. Ele nem vai ter seguro de desemprego. O mesmo ocorre nos cargos efetivos e em eventuais hipóteses excepcionais de perda de vínculo ou a contragosto do servidor. Então, não tem aviso prévio, não tem seguro de desemprego. Não tem participação no lucro, porque quem atua no regime estatutário não deve ter uma orientação destinada à busca do lucro. E também não há possibilidade da previsão de acordos ou convenções coletivas de trabalho. Por quê? Porque todo o dispositivo, melhor, todo o regime jurídico relativo aos cargos públicos ele é estabelecido por dispositivos normativos, impostos pelo Estado unilateralmente. Ou é uma lei, ou é um regulamento a essa lei. Então, não há um contrato, não existem cláusulas. Então, não há que se falar em convenções ou acordos coletivos de trabalho. Vamos para a nossa questão. Dos direitos sociais apresentados a seguir, qual é assegurado pela Constituição Federal, os servidores civis e ocupantes de cargo público? Qual é assegurado? Bom, Fundo de garantia de serviço não é. Aviso prévio de no mínimo 30 dias, tipo, falei que não tinha. Reconhecimento das convenções coletivas de trabalho. Seguro desemprego e gasto desemprego involuntário. Parece até que, você pode até achar, pô, professor, você falou tudo que está aí na questão, né? Acredito em mim, eu nem sabia que essa questão falava disso aqui. Botei ela aí. E o gabarito está aqui, né? Repouso semanal remunerado, preferencialmente, aos domingos. Tá? Então, tem a aplicação. Se fizer um comparativo lá do 39 para o 3º, direcionando o artigo 7º, o que a gente vai encontrar é esse aqui. Tudo bem? Vamos em frente. Questão 11. Acerca das regras de investidura em cargo ou emprego público previstas na Constituição Federal, pode-se afirmar que e tem um É vedada a investidura de estrangeiros em empregos públicos. A gente tem que analisar os itens aqui para poder chegar àquelas que estão corretas. Tem um É vedada a investidura de estrangeiros em empregos públicos. Esse item é respondido pelo artigo 37, inciso 1, que vai admitir a investidura em cargo, emprego e função pública por brasileiros preenchidos requisitos legais e estrangeiros na forma da lei. Então, não é vedada a investidura de estrangeiros em empregos públicos. Depende de uma lei que vai possibilitar esse tipo de investidura. Particularmente, eu desconheço uma lei que autoriza a investidura de estrangeiros em emprego público. Eu conheço a lei 8.072, que admite isso para cargo público. Mas, enfim, não é vedado na Constituição. Ela apenas exige uma lei que vai regulamentar essa possibilidade. Então, a gente pode dizer que o nosso item 1 aqui, ele está fora. Só de curiosidade, né? Vamos ver aqui o que a gente faria já sabendo que isso aqui está errado. Pô, já teria até o gabarito, né? Mas, enfim, vamos analisar os demais. 2. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Esse é o prazo de validade tradicional constante lá do artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal. Então, está certo. E tem 3. A obrigatoriedade de realização de concurso público não é extensível às empresas públicas e sociedade de economia mista. Errado também, porque nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, nós vamos encontrar o regime seletista dos empregos públicos. bem presente ali e com pouquíssimas exceções. Então, normalmente nos cargos de diretoria, que são escolhidos, com possibilidade de pessoas, inclusive de fora. Mas é bem rara essa possibilidade. Então, sendo do regime do emprego público seletista, nessas instituições é obrigatória a realização de concurso público, conforme prevê o artigo 37, inciso 2. Então, por isso, nós temos o erro que está dizendo aqui que não é extensível a sua obrigatoriedade de concurso público para as empresas públicas e sociedade de economia mista. 4. A investidura em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Perfeito! Eu copiou o colô do inciso 2 do artigo 37. Então, dá para a gente ver aqui que essa questão foi montada a partir do artigo 37, incisos 1, 2 e 3 da nossa Constituição Federal, e um pouquinho de percepção dos vínculos que são estabelecidos nas empresas estatais, que são vínculos de emprego público, a exigir a prévia realização de concurso. Então, ficou 2 e 4 como correto. Essa questãozinha, acertando a primeira, já seria mole-mole, porque ele já coloca que tem 1 certo, e 4 delas já iria para a letra C. Então, fechando aqui essa nossa questão, identificando o gabarito, nós temos aqui a letra C. Tudo bem? Vamos em frente? Então, vamos lá. Mais uma questão. Questão 12. Ainda nesse aspecto relacionado com os servidores públicos, e pelo que eu olho aqui, já está aparentando a presença do artigo 38 da Constituição. Coloca o seguinte. Será permitido ao servidor de uma autarquia, exercer... Deixa eu voltar para cá, para você poder assistir. Será permitido ao servidor de uma autarquia federal, exercer mandato eletivo. Tudo bem? Havendo compatibilidade de horário... E, né? E... Havendo compatibilidade de horário, perceber as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, se for investido no mandato de... Bom, questão relativamente tranquila. A base é o artigo 38 da Constituição Federal, que vai trabalhar a hipótese dos servidores, em geral, passarem a exercer mandatos eletivos. A regra é o afastamento para o exercício do mandato. Então, os mandatos federais de presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, que são os mandatos estaduais, governador distrito federal e deputado distrital, também vão determinar o afastamento e o servidor passa a receber os valores que são pagos para quem exerce o mandato. Ele deixa de receber os valores que são pagos na sua função de origem, seja cargo, seja o emprego. O afastamento não determina a ruptura do vínculo, então o cargo fica, o emprego fica aguardando o retorno do servidor. Tá? Acabou o mandato, ele retorna para a sua posição de origem. Bom, enfim... Em relação aos mandatos municipais, há um tratamento diferenciado. Que tratamento diferenciado é esse? Para o prefeito, o afastamento também se impõe, mas existe a possibilidade de opção remuneratória. Então, ele vai escolher aquilo que é mais vantajoso, ou do mandato, ou do seu cargo originário. Já para o vereador, havendo compatibilidade de horários, será possível a acumulação das funções de vereador, com a função originária, e o recebimento dos valores respectivos de forma acumulada. Então, o gabarito aqui, vai ficar a nossa letra B de bola. B de bola. E você vai anotar aí o artigo 38, vai anotar aí o artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal. Tudo bem? Questão relativamente tranquila. Se você já estudou a matéria, daria para sair com uma certa tranquilidade. Vamos em frente. Vamos em frente.